Eu quero apenas planar umas palavras aqui um pouco pequenas mas que eu não entendi o irmão é que eu vou falar eu quero realmente agradecer a Deus que é conhecer vocês os irmãos em Cristo que vão viver juntamente conosco lá no céu agradecer a cada Deus por cada minuto de estar presente gostaria que você já visse a Bíblia em São Mateus Mateus 16 no versículo 24 aí vocês mantenham aí mantenham essa parte aí aberta essa parte aí São Mateus 16, 24 até o 28 daqui a pouquinho começa mais eu quero só fazer uma uma passagem para vocês eu quero deixar uma passagem que eu tinha deixado o ponto anteriormente lá no Iásforo 2 que aqui diz não deixe que ninguém atrapalhe o seu relacionamento com Deus ande com o sábio e será sábio ande com o povo e será todo quem quer ser mulher de Deus anda com a mulher de Deus quem quer ser homem de Deus anda com a alma de Deus quer ser jovem cheio de Espírito Santo de Deus anda com a amizade que realmente presta cola em alguém que tem o poder de Deus quer ser alguém diferente cola em alguém diferente que busca a Deus anda com as pessoas cheias com a instituição de Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus busque a Deus orando jejuando e pedindo a Deus pela saudade que você tem porque tem muitas pessoas no mundo que anda com a pessoa errada anda com o caminho errado e depois quando vê já perdoa a tua vida perdoa a sua salvação com poucas coisas nós temos na vida nós queremos perder na nossa vida mas o diabo sabe como destruir o seu plano de Deus na sua vida ele conhece o teu caminho ele conhece o seu espaço ele conhece a sua oração ele conhece toda a tua vida então corre o homem de Deus corre o homem de Deus corre a pessoa que busca a Deus não corre as pessoas que não estão com Deus e aqui no livro desse São Mateus que eu disse para vocês é aí diz então disse Jesus a São Jesus se alguém quer vir após mil neve-se tudo tome a sua luz e siga-me portanto se alguém quiser salvar a sua vida perderá quem perder a sua vida por minha causa vai achar pois que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que dará o homem em troca da sua alma porque o filho do homem há de vir na grande glória do seu pai como os anjos então destruirá cada um conforme as suas obras em verdade eu vos digo que algum dos que aqui se encontra de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha vir o filho do homem o reino dos santos então quero deixar para vocês muito bem claro que Deus está voltando está em muitas situações acontecendo e nós temos que estar firme na presença de Deus então uma coisa para vocês corre o homem de Deus o homem de Deus é quem? é o próprio Deus corre as amizades boas pessoas que te levam para o céu não corre as pessoas que te levam para o inferno que Deus possa abençoar vocês nesta noite eu vim aqui pela primeira vez minha esposa não encontrou a pastora que é no monte eu quero agradecer a ela também que quase ontem nós não chegamos até aqui e nós estamos no monte que é pouquinho acabamos de chegar no monte que nós estamos fazendo uma programação na rádio 102,1 meu nome pastor Edna minha esposa missionária Joana se vocês quiserem ouvir 102,1 é em rádio cristã e lá tem vários eu quero dizer para vocês tem vários meus pastores tem várias pessoas várias mulheres que estão se separando dos maridos mulheres mulheres bonitas mulheres bonitas quatro filhos dois filhos separando o larido porque o menino está entrando na família o menino está entrando na família está destruindo lares está destruindo tem pessoas hoje primeiro nós vamos cantar com a senhora ela é uma menina hoje de 25 anos que ligou para a minha esposa nós temos 200 sensacionalizados e essa menina ela está com depressão ela não tem gás em casa ela não tem alimento na casa dela nós somos alunos comprar o gás para ela é uma comida para ela que ela está com depressão e ela sai da casa dela lá no mercado da Emma porque ela foi roubada lá ela foi morar na casa da mãe dela inclusive ela é missionária a mãe dela é do centro espírita é da uma curva então o que que Deus faz não é uma coisa nos meus pastores Deus faz uma coisa eu tiro você deste lugar para você para aquele outro lugar para evangelizar a mãe Deus está colocando ela no lugar para evangelizar para a mãe dela falar do amor de Cristo falar do amor de Deus para ela então Deus tira você de um lugar você fala poxa mas como é novo você vai sair do seu lugar tão comigo tão maravilhoso Deus está voltando você para trabalhar eu tenho lá em casa eu moro lá em casa com a minha esposa eu e ela eu já falo isso muito eu vou eu abro a minha boca não sei se a minha esposa pode até achar onde eu falo eu aluguei um apartamento lá para dois quartos um quarto de oração só para orar e o demônio ele fica furioso ele fala que eu rio que ele gosta de mim porque eu detesto ele a mesma interpreta ele pode falar à vontade então eu posso de orar eu posso contar meu jeito o Senhor seja feita a tua vontade seja feita a vontade de cada um o mundo está realmente está realmente levando os casais as pessoas de separação destruindo famílias o negócio da visão de famílias então eu pego na brecha entrando nas famílias entrando nas famílias destruindo famílias destruindo vidas jovens hoje em dia tudo com depressão tudo se matando certo tudo se matando inclusive vou falar só uma para vocês que tem várias informações uma menina ela estava na rádio minha esposa uma menina ela ia suicidar ela tirou a corda ela morreu no lado azul ela chegou jogou a corda em cima no barraco no barraco dela botou a corda aí minha esposa estava seis horas da tarde na rádio minha esposa falou tem alguém aqui alguma pessoa sou uma mulher não faça isso Deus tem um plano na sua vida tem um plano na sua vida para você buscar a Deus não faça isso na sua vida ela tirou a corda começou a ouvir o rádio dela depois ouviu a missionária Joana ali o pastor aí tirou a corda começou a ouvir depois ela pegou o rádio de chão pegou o celular ela chorando e ligou pastor realmente era eu mesmo eu ia tomar e me suicidar que meu marido foi embora na marinha estou com quatro filhos aqui filho de três anos de cinco anos de sete anos eu não tenho uma coisa para dar para ele eu não tenho um leito para dar para o meu filho eu estou chorando ela menina realmente vamos derrar em longe dela nós fomos na casa dela fiquei meu carro feliz foi na casa dela eu dei uma cesta lá e saí para ela